RBS Notícias, oferecimento Banrisul, sempre ao seu lado, pois a nossa parceria faz a diferença. Oi, boa noite. Um hospital público de Porto Alegre se torna referência no país na aplicação do medicamento conhecido como o mais caro do mundo. A gente nunca esperou que esse dia fosse chegar porque era um valor muito caro, 9 milhões de reais. A gente nunca pensou que a gente fosse conseguir. A Covid-19 tem a maior média móvel de mortes dos últimos seis meses no Estado. E a pandemia fez com que pequenas e médias empresas gaúchas ampliassem as vendas online mais do que a média nacional. Em pleno verão, as malharias da Serra já estão de olho nas vendas de inverno, já que a expectativa é que o frio intenso de 2021 se repita neste ano. Um homem de 23 anos matou a ex-namorada de apenas 18 e, ao tentar fugir da polícia, acabou sofrendo um acidente e morrendo. E a vitória do Ipiranga sobre o Inter na abertura da quarta rodada do Galchão. Veja a partir de agora no RBS Notícias. Pela primeira vez, uma criança aqui do Estado recebeu o tratamento para atrofia muscular espinhal, a AMI, totalmente gratuito, pelo SUS. Para ter acesso ao medicamento considerado o mais caro do mundo, as famílias precisam recorrer à justiça. Uma esperança de que isso mude vem do Hospital de Clínicas da capital, que desde dezembro coordena um estudo com a medicação.